que é a relação entre as varizes e os casos de trombose. Se você tem varizes ou conhece alguém que tem, é fundamental entender como que essas condições podem estar conectadas e o que fazer para evitar as complicações. Então, primeiro, vamos entender o que são as varizes. Porque as varizes são veias doentes, dilatadas, torcidas, que vão surgir porque internamente as suas válvulas estão incompetentes, não funcionam corretamente. Elas são mais comuns nas pernas e vão causar sintomas, como dor, inchaço, sensação de perna pesada, em alguns casos até mudanças na pele. Por outro lado, a trombose é um coágulo sanguíneo em uma veia que quando esse coágulo se forma, principalmente veias mais profundas das pernas, nós vamos chamar de trombose venosa profunda. Esse coágulo, então, pode bloquear, parar aquele fluxo sanguíneo. Ele também pode se deslocar e ir para outros locais, causar complicações mais graves, como embolia pulmonar, quando ele viaja para o pulmão. Mas você deve estar se perguntando qual que é a ligação entre varizes e trombose. As varizes indicam um problema no sistema venoso, especificamente lá naquelas veias que se alteram e, consequentemente, o fluxo de sangue que volta para o coração está prejudicado com a falha dessas veias doentes. Mas elas também fazem com que o sangue se estaguine, que ele fique parado, represado, ou seja, que ele forme coágulos. Entende a ligação? Então, pessoas com varizes têm um fluxo sanguíneo muito lento, principalmente nas áreas doentes. E isso vai favorecer a formação de trombos, porque as veias doentes, frágeis e inflamadas, criam um ambiente propício para que esse sangue represado se coagule. Embora nem todas as pessoas com varizes envolvam uma trombose, o risco é maior, especialmente em situações onde o fluxo de sangue é ainda mais reduzido. Por exemplo, pessoas que ficam longos períodos de imobilidade, após cirurgias ou viagens prolongadas, por exemplo. E por isso que é importante estar atento aos sinais e sintomas, tanto das varizes como da trombose. E os sintomas da trombose venosa, eles podem incluir uma perna inchada, desproporcionalmente em relação à outra perna, uma sensação de dor, uma sensação de sensibilidade, sensação de calor, e até mudança da textura da pele ali naquela região pode ficar assim alterada. É essencial procurar um atendimento médico, imediatamente, se você notar esses sintomas, uma dor persistente, uma dor que só piora, porque a trombose é, assim, uma urgência médica. E para diagnosticar a trombose, os médicos geralmente vão utilizar alguns exames de imagem, tipo o ultrassom com Doppler, que vai visualizar o fluxo de sangue nessas veias e identificar a presença de algum coágulo. Em alguns casos, pode ser necessário também outro tipo de exame, como exames com contraste, para visualizar melhor, mas é ainda mais raro. O principal é a prevenção, ela que é a fundamental, ou seja, trata as varizes, previne a trombose, também com estilo de vida ativo, com exercícios regulares, com movimentação ativa e passiva. Esse é o ponto para a gente reduzir essa formação desses coágulos. Então, atividades simples, como caminhar, nadar, andar de bicicleta, são especialmente benéficas. E, além disso, evita períodos longos de mobilidade. Se você trabalha assentado muito tempo, faça pausas regulares, levante, caminhe, alongue-se. Em alguns casos, a meia elástica, a meia de compressão, pode ajudar muito e ser muito eficaz na prevenção de complicações relacionadas às varizes também. As meias, elas melhoram o fluxo sanguíneo nas pernas. Elas são muito capazes de diminuir o inchaço nas pernas, melhorar o controle da dor, por exemplo. Mas ela tem que ser recomendada por um médico especialista. Tem que ver o tamanho adequado, a compressão adequada. Tudo isso tem que ser pensado. E nos casos de diagnóstico de trombose, por exemplo, O tratamento geralmente está relacionado com medicamentos. Medicamentos anticoagulantes, que vão ajudar e prevenir a formação de novos coagulos. Em situações mais graves, existem mecanismos para dissolver o trombo. E até medicações mais fortes para tentar dissolver rapidamente o coagulo internamente. Mas são casos de exceção. Então a cirurgia raramente é necessária em casos de trombose, exceto em situações muito específicas. Mas mantenha um acompanhamento regular com um médico especialista, com cirurgião vascular. É essencial para quem sofre da doença, para quem tem varizes, para quem tem histórico pessoal ou familiar de trombose. O médico vai monitorizar essa evolução dessas veias doentes. Ele vai identificar os sinais precoces de complicação e recomendar melhor a estratégia de prevenção ou de tratamento. E além disso, os exames regulares permitem uma detecção precoce de problemas. O que é fundamental para evitar uma piora, um agravamento, um risco maior a desenvolver esses entupimentos como as tromboses. Então é possível ter uma qualidade de vida muito boa para quem tem varizes. E nisso não precisa ser uma preocupação constante na sua vida, pensar que eu tenho varizes e consequentemente eu vou ter trombose. Não é essa lógica matemática, não é assim. Mas sim, quem tem doença da circulação sempre deve ficar mais atento a outras doenças da circulação que podem ocorrer.